O processo de transição e a preparação da temporada seguinte? Bom, se daqui até ao jantar ainda houver mais envolvimentos que não sejam tornados públicos, eu gostaria muito que eles pudessem ser partilhados com os benfiquistas que logo vão estar no jantar, mas também percebo alguma delicadeza na gestão da informação. E, portanto, eu vou mais com o espírito de confraternizar com os outros benfiquistas, porque de facto... E aproveitar o momento, né? E ainda celebrar as vitórias frascas. E, sobretudo, com a particularidade de que nós, neste jantar, acabamos por conviver pacificamente no meio da diversidade ideológica, portanto, porque acabamos por nos juntar nesta chama que é ser benfiquista. E aqui, exatamente. Sobre o jantar, eu creio que o Tão, há pouco, estava-me a dizer que o David Costa, deputado do PCP, que não viria ao jantar. Eu tenho a ideia que... Não, vem ao jantar. Não pode estar aqui hoje, pelo menos de manhã. Não pode estar aqui no painel. Não poderia vir, mas que ao jantar... Não, não, ele disse expressamente... É que há pouco, mas há pouco pareceu... Se calhar não foi claro. Pronto. Porque quando falaste também do João Semedo... Não, eu estava a explicar quem estava no programa. Agora, sobre o treinador. Eu gosto muito do Jorge Jesus. Acho que o Jorge Jesus veio trazer muito ao Benfica. Pôs o Benfica a jogar com um fio condutor. Fez uma gestão de plantel absolutamente singular. Mas nós não podemos confundir uma parte com o todo. É verdade que o treinador é uma peça essencial nesta engrenagem toda. Mas nós temos o Benfica. Aliás, eu sobre isso ontem fui confrontado com uma pergunta, ainda não era nada certo, mas que se dizia, o Jesus não vai continuar no Benfica. E eu disse... Mas o Benfica vai continuar. Não sei. Mas há duas coisas que eu tenho certeza. Uma é que o Benfica vai ter treinador. E outra é que vai ser um bom treinador. Porque esta direção do Benfica pensa à Benfica. E pensar à Benfica é pensar em ganhar, a pensar em vencer. E já não digo que é pensar em vitórias para que não possa ser mal interpretado. Há, de facto, aqui um risco, tanto para o Jorge Jesus como para o Benfica. E eu, se os pudesse avaliar, diria que... Maior risco até para os dois. A pressão e o risco é muito maior para o Jesus. do que para o Benfica. Isto é, eu acho que é mais fácil o Benfica ser campeão com outro treinador que não o Jesus do que o Sporting ser, atualmente, campeão com o Jesus. Admitindo, porque aí estamos mesmo a especular que se confirma essa mudança para o Sporting. Apesar de ter os dados sólidos sobre essa... Por isso é que eu não me referi a isso. Claro, claro. Pronto, mas... Sim, mas não precisamos ter tabus nesta nossa conversa. É verdade, estou a falar ainda sobre a contingência dos factos que, afinal, não serem aqueles que estão a ser relatados pela comunicação social, já desde ontem, com uma insistência a fazer crer que tudo aponta para que o Jorge Jesus... E com dados concretos em relação aos valores envolvidos, em relação à duração do contrato. Eu acho que tudo se encaminha, justamente, os dados, os indícios, quase que nos deixam concluir que o Jorge Jesus poderá ir para o Sporting, mas se não for, nós estamos a falar também sempre sobre a condição de se confirmarem os factos, até porque há um problema que o Sporting não resolveu ainda com o treinador que tem, atualmente, porque é certo, o Sporting tem um treinador que é Marco Silva, e portanto, mas acho que o risco, a confirmarem-se, estas informações que o risco é maior... É maior para o Sporting com o Jesus do que para o Benfica com um outro treinador, claramente não sabemos qual será... Eu creio que sim, e é por isso que eu acho que não se deve confundir o todo com a parte. Benfica o todo, e o treinador é uma parte importante, mas não se confunde com o todo. Avanço para a segunda...